Oito, nove, dez, onze, doze. Tem que ser par? É, tem que ser par. Depois tem um ímpar no meio. Depois a gente tem que pôr um ímpar aí que ele vai ficar errado. Só isso aí que você vai pegar? Só, depois a gente vai. Ah, depois volta aqui. É, depois a gente vai fazendo. Isso aqui é um tecido, né, que a gente vai fazendo e vai... Você tá abrindo ele? É, isso aqui tá muito largo pra fazer aqui. Ah, você tá acertando. É. Ela quando vem no mato, ela vem branquinha, sabe? É que ela ficou aí, ela protejou porque... Mas é, ela fica branquinha, timbupéva. Isso aqui chama-se timbupéva. Timbupéva. É. Isso aí dá dentro da mata, dá em lugar mais seco, mas... É, lugar na mata só. Mas ela gosta muito de lugar frio, cara. Lugar frio? Lugar frio. E aí, quando o senhor vai colher, como que o senhor faz? O senhor puxa ela e... É, isso aqui é forte, cara. É forte? É forte, muito forte. Aí tem um balaio grande ali que eu fiz. Vou mostrar ali. Isso, mostra o balaio. Só que esse balaio é de outra coisa, né? É, aqui é esse que eu vou fazer. Ah, o senhor vai fazer um desse, só que vai fazer pequeno. Vai fazer pequeno. Mas esse não é de timbupéva? É, timbupéva, é. É? É. E se um balaio desse jeito, o senhor usa pra quê? O senhor não usava pra quê? Isso aí, antigamente, usava pra carregar mandioca, usava pra pescar, pra tudo serve isso aí. Pra pescar, pra carregar peixe. Carregar peixe, é. Carregar peixe. Carregar mandioca, isso aí dá... Também, tirava da roça, aí trazia nisso aí. Mas trazia de dois, porque tem alça, é isso? Não, um só, um sozinho. Bora levantar ele. Então botava na cabeça. É, botava ele nas costas assim, ó. Ah, nas costas. Aí, vai embora. Tá certo. Será que a gente conseguia tirar essa toalha? Porque daí dava pra ver melhor. É, por causa que aí fica melhor. Acender a luz não precisa, não. É só a toalha. Esse oratório é o senhor que faz também? É. O povo encomenda, não? Não, eu faço, é, mas isso aí já tá vendido. Tem uma mulher aí que eu vou levar ele. A gente faz, mostra aí, aí. Aí o povo quer. É, o pessoal quer, fez, fez, fez rifa, fez rifa. Mas então, aconteceu várias vezes assim, do pessoal ver, gostar, e eles encomendam pelo correio. Isso que é legal. Vocês querem que bote o número aqui? Posso botar o seu número, Péola? Então, quem quiser algum artesanato do seu Neko, é só encomendar, mas aí vocês têm que mandar pelo correio, cobre o freio também. Beleza. Vai lá, vamos ver, como é que começa? É número par, né, o senhor falou? É, número aqui é par. Mas tem um número mínimo também, não tem? Tem, o mínimo é oito. Como é que o senhor fez? O senhor começou? Começou assim, ó. Ah, é três, né, de três? É, três, é. Ah, tá. Três aqui. Já entendi, já entendi. Três aqui, três aqui, três aqui e três aqui. Isso, tá certo, já entendi. Agora aqui nós vamos pegar essa timbupeco aqui. Ah, o senhor pegou uma outra pra amarrar elas. É, é, isso aqui tem que ser assim. É uma fitinha, é? É, isso aqui é uma estreita pra ele chegar ali tudo junto, pra ele... Pra amarrar... Pra fechar ele. Pra amarrar todo mundo ali. É, pra ele fechar. E é feito com a timbupeva mesmo. Isso, feito com timbupeva. É só pra manter todo mundo junto, né? É, só pra juntar ele aqui. Chega no fim se eu dar um nozinho aí? Não. Não? Não. Ele vai... Isso aqui vai continuar até fechar ele. Ah, ele vai amarrando até fechar. Até fechar. E vai juntando isso aqui até fechar. Pra ele não abrir aqui mais. O senhor tava falando que se deixar na sombra, isso aí ele nem precisa botar na água pra trabalhar, né? É, não. Isso aqui tava ali dentro daquele barraco ali. Ele tá... Tá bom pra trabalhar. Tá bom pra trabalhar ainda. Mas se deixar um ano, assim... Aí sim, aí ele quebra. Aí quebra, né? Aí quebra, é. É porque faz poucos dias que o senhor cortou, né? É, faz pouco tempo, é. Se deixar muito tempo, aí ele vai quebrar. Hum, então o senhor faz reforçado, dá várias voltas. É, aí viu? Já tá fechado aqui, ele já não abre mais, né? Já tô vendo, né? Agora eu vou começar a abrir ele aqui, ó. Começar, aí já vou... Vai mudar o coisa dele. Vai mudar o jeito de costurar. O jeito de fazer ele, é. Olha. Isso aqui ficou pra cima. Aí o senhor pega um deles. É, um de cada vez. E isso aqui depois tem que abrir ele aqui. E tem que abrir tudo isso aqui. Isso aí com quem que o senhor aprendeu? Isso aqui eu aprendi sozinha, com o meu avô fazia. Aí o meu pai também fazia. Meu pai fazia muito isso aqui. Aí eu comecei a fazer. É só olhar e já aprendia, né? Eu fazia que isso aqui é muito fácil de fazer. Tem época certa pra cortar isso aí? Tem lua certa? Tem. Minguante e nova. Minguante e nova. E nova, é. Só que na nova isso aqui pra arrebentar é difícil, cara. Então, aí eu tava perguntando pro senhor como que arrebenta isso. Isso aqui é muito forte, cara. Você tem que puxar da árvore lá de cima? É, lá de cima. É aquela da na árvore aí. Tem algum que não arrebenta não. Tem algum que não arrebenta. Não arrebenta. É porque lá em cima ele tá mais novinho, né? Não, é porque a raiz dele é lá em cima, né? Ele vem pra terra. A raiz dele é lá em cima? A ponta dele é na terra. Ah, é o contrário, então. É o contrário. É porque ele nasce lá em cima, a raiz na terra. A raiz é que vem pra terra. Mas a raiz dele é lá em cima. Aí a raiz vem pra terra, a ponta dele não é a ponta que tá lá em cima. A ponta é que tá na terra. A ponta que tá na terra. Que tá na terra. Eu queria ver como é que era a folha disso aí. É, a folha dele é meio de... Aqui não tem. É, tem que ser mais pra dentro. É, só no mato que age. Agora o senhor tá trançando, o senhor tá sempre tirando um, é isso? É, não. É, um sim e um não. Um sim e um não. É. Aí o senhor vai formar o fundo. O fundo, é. Aqui vai formar o fundo. Aqui ele já vai... Aqui, se ele começar assim, ele já tá errado, ó. Agora aqui vai entrar um. É aquele que eu falei, o capitão. Capitão. Agora esse aqui vai entrar aqui, né? Pera aí, vamos ver onde é que é o lugar dele. Não, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Aí... O senhor já colocou ele aí? Já. Não, aí mesmo então mostra o lugar que eu não vi onde era. Aqui, ó. Ah, o senhor colocou no buraco do meio. É, aqui, ó. Ele vai ficar aqui no lugar desse aqui, ó. Tá, mas é que o senhor enfiou no buraco do meio. O buraco central, né? É, no meio, é. Bem no meio. Aí agora ele já vai ficar pra baixo. Pra ele vir aqui, a corda vir aqui, ó. Vim aqui. Depois vem aqui. Senão ele ia ficar dois... Aí ele ficava junto até... Até eu chegar ali de novo. É com ele que o senhor vai costurar agora? Com o capitão, é isso? Não, não. Ele vai ficar aí no... Aí. Ele fica aí mesmo. Vai ficar aí. Ah, o senhor tá continuando a costurar com aquele primeiro ainda. É, costurando. Aqui é... Isso aqui chama-se Tissume. Isso aqui é esteio e Tissume. E esse capitão, qual que é a função dele? Ele pra não... Pra ele separar o erro, né? Ele aqui é pra separar o erro. Ele vai ficar bonito quando tiver... A curva acima, ele vai mudar. Aí começa a aparecer. Aí começa a aparecer, vai mudando. Esse capitão que o senhor colocou, então, é um a mais nesse... Porque era três, 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 três. É. Aí ele ficou ali pra... É ele que vai começar... Ficar o balanho certo. É isso aí. Ele que acerta o erro. É, ele acerta o erro. Vamos ver se a gente entende mais pra frente. Isso aí quem fazia era os adultos, não eram as crianças, então? É, depende. Fazia, né? Vez criança, adulto. Fazia? As crianças faziam também? Fazia. Isso aqui é muito fácil fazer, né? É, depende de querer fazer. Porque hoje não tem ninguém que faça mais isso. O negócio da turma hoje é televisão, é... Celular. Celular. Isso é o quê? Antigamente não. Antigamente a turma começava desde criança. Antigamente, quando a gente era criança, era bem pequeno. A gente começava a dançar tíboa do lado da turma, né? Uhum. Aí a turma chamava aquela que dançava do lado de Papa Isca. Papa Isca? Papa Isca. É, criança que tava querendo aprender a dançar, né? É. É isso. Só ia lá, comia isso, mas não caía, né? É, não. Não pegava a voz. Então chamava você de Papa Isca. O senhor tá continuando fazer um de cada vez. Um de cada vez. De cada grupinho, só pega um de cada vez. Isso, é, separado. Um de cada vez. Parece que não acaba essa cordinha, né? É, isso aqui no começo é ruim. No começo assim é ruim. Depois é um instantinho pra cima, né? É muito rápido. O senhor vai ter que arrumar uma outra depois? Depois é outra, é. Essa Timumpeva que vocês usam pra fazer essa cestaria, né? É. Serve pra alguma outra coisa ou não? Pra remédio? Não. Não. É só pra isso aqui, senhor. É pra isso aí que vocês usam, né? É, só pra isso. Nós estivemos em São Paulo agora há poucos tempos lá no Sesc de São Paulo, ensinando a turma. Ah, é? É. Ah, então alguém aprendeu lá. Ah, teve, tinha alguma lá e teve umas mulheres lá que aprendeu rápido. É. Tem alguma mulher que pegou um balaio no sexto, pegou e fez. Aí ela falou, mas eu queria acabar. Falei, vou começar outro. Aí eu comecei outro pra ela e fui terminar fazer o beiço disso aqui. Aí ela pegou, tinha algum, tem algum que não sabe, não se... Pegou primeiro que pegou, não terminou, ficou palhado. Tá certo? Tem umas pessoas que temam o dom. É, tem algum que tem força, não sei, parece que já sabe. Tem algum que não, tem algum que é mais devagar. E você sabe fazer pra ela? Não, tentei fazer aí, mas... Ah, já tentou? Mas eu vou aprender ainda. Isso aqui ela faz, isso aqui é a coisa mais fácil que tem. Essa é a mais fácil. Isso aqui é a coisa mais fácil que existe. Eu faço outros tipos de artesanato. Faço crochê, uso sucata pra fazer porta-treco. Faço lembrancinhas pra batizados mais, essas coisas aqui. Já tentei aprender a fazer rede, que ele faz também. Ah, rede. Eu até, a rede eu até aprendi um pouquinho, só não tenho paciência. No final, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, eu acho que da... Eu aprendi quase todas as coisas sozinho. Aprendi a remendar rede, aprendi a fazer rede, aprendi a fazer cano, aprendi a fazer balaia, aprendi a fazer peneira. Aprendi a fazer até a instalação de rede elétrica. Eu vi um cara fazer, eu já peguei e fiz. Pra mim, eu não pago. E o senhor nunca quis estudar depois, mais tarde, seu Neco? Olha, eu uma vez tive até que eu não quis aprender. Não é que eu não quis, acho que a vida da gente, depois de adulto, é mais sacrificada pras coisas, né? Sei. Muita coisa, porque o senhor vai ter que pensar, que é leitura. Eu não aprendi a ler, mas a leitura é uma coisa que é importante na vida da gente. Ô, seu Neco, quando acaba essa linha aí que o senhor tá costurando, Como é que o senhor faz? Ah, o senhor acabou de cortar, né? Acabei de cortar a emenda da outra. Mas o senhor deixa a ponta aí aberta? É, fica a ponta dele aqui. Não precisa prender ela com nada, não? Não, agora não. É na hora do acabamento que prende. É. Ah, ele fica as duas pontas aí agora. Isso aí machuca a moça, né? Às vezes, sim. É. Tem umas ferpinhas também? Não, ferpa não tem. Ele corta a mão da gente. Às vezes corta. Às vezes corta. É que isso aqui, para te ver, aqui tem um... Fica aqui nada, né? Ela tem uma lixa aqui, ela corta a mão da gente. Ah, uma lixa? É, ela tem uma... Ah, estou vendo, estou sentindo. É, ela tem uma coisa... Isso aí passa na mão da gente e corta. Agora ela não está cortando porque a tia está seca. Ah, mas quando está verde, corta mais? Ah, corta mais. É, quando ela está verde, ela é mais forte essa corte dela. O senhor está falando em lixa, eu estava conversando com o Mário Gato, ele falou que antigamente a turma usava, acho que era uma pele de um peixe para lixar. O senhor já ouviu falar disso? Cação. Pele de cação, isso mesmo, é. É, o cação tem uma lixa na pele. No couro, né? No couro, é muito forte. Mas o senhor nunca usou isso aí? Não. Isso aí acho que é mais antigo que o senhor, não é? É, mais antigo, é, na tempo mais. Isso aí vai só no fundo que o senhor costura desse jeito? É, até virar. Até virar, na hora que vira, para. Não, vai continuar a fazer. Mas essa linha amarrando todo mundo? É, tudo aí, né? Nossa, então é trabalhoso, hein? É, né? Gostoso fazer isso aqui. Isso é, uma vez que já pegou o jeito, né? Uhum, é. Uma vez eu tive encomenda de 20 balai. 20? 20 balai, menor do que aquele lá. Aham. Aí eu peguei e fiz 20 no instantinho, comecei na segunda-feira, quando foi na sexta-feira estava tudo pronto. Mas o senhor já tinha cortado, né, Astrid? Não, buscava timbupéu e fazia. Esse aí vai ficar que tamanho, assim, mais ou menos? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ah, não é pequeno não, então. Quer dizer, é pequeno, mas não é tão pequeno igual eu pensei. Você viu como ele começou? Pois é. Já tá muito diferente. Já. Agora já dá pra pensar que vai dar um balai. Aí o senhor tá tirando mais um fiozinho pra costurar, né? Isso, é. Pra fazer ele. Como é que o senhor chama esse fiozinho? Tem um nome, não? Tissume. Tissume, ah, então. Esse aqui chama-se o Tissume. E o outro o senhor falou que chama? Esteio. Esteio. É. Esse é o Tissume. Esse aqui é o Tissume. Tissume. É, Tissume. Deve ser de tecer, né? É. É. Esse aqui tem o tecedor. O vocabulário do Kaysar é bem... É bem específico, né? Aquele balai que o senhor me mostrou, ele é feito assim também? Também é assim. Ele é feito assim. Aqui. Isso aqui tem que reparar muito. A vista aqui tá meio ruim, né? Mesmo com o óleo ainda tá... Aquela peneira que tá ali atrás é sua também? Também é. É encomenda aquele lá, não? Não, aquela ali eu fiz aí, é... Eu tinha dois aí, dei um pro meu filho. Agora esse dia, eu fico aquela ali. E o senhor vende em algum lugar isso aí? Ou é quem aparece aqui? Às vezes a gente apareceu, a gente vende. Teve o fórum de saberes artesanais. Ele foi lá e ele vendeu algumas peças. Vendeu na Flip também, vendeu oratório na Flip. É, mamãe. A gente sempre expõe, sabe? Sim. Mas dessas exposições saem as encomendas pra ele. Sim. E agora com o seu vídeo, eu tenho certeza que vai sair. Ah, vai sair mesmo, com certeza. O senhor faz outros objetos, né? Tem o samburá, quem mais? Samburá, balaia e peneira. Peneira. De Itacoara, acho que é só, né? Tipiti? Tipiti eu não aprendi a fazer. Tipiti é mais complicado, né? Tipiti é mais complicado. Quem faz é o meu irmão lá, com o país. É, faz. Não faz o que eu nunca vi fazer. Mas se eu for aprender, se eu ver fazer, eu faço. Nada é difícil pra mim. Nada é difícil? Nada difícil. Vou trazer um negócio bonitinho que ele fez. Ah, traga aí. O cestinho foi o seu Alcides, que se eu tiver tempo eu vou te apresentar. Que é um artesão que faz esse trabalho também, lá do tamburi. E ele fez o Reminho, que foi o troféu da Corrida de Canoa da Caissarada. Certo. Ô, seu Neco, então quer dizer que nem a idade não é impedimento pra aprender? Eu acho que não, né, velho? Pra mim foi difícil. Não é difícil, só que eu não me interessei muito pela leitura. Aham. Mas se eu fosse assim... O Reminho foi ele que fez, o Alcides fez o cesto. Era pra ter uma rede aí, o cara colocou essa estopa. Ah, era uma rede? Era pra ser um pedaço de rede, pra lembrar o pescador, né? É assim, claro. Mas isso aqui tá parecendo que foi feito com taquara, não é? Ah, é, o seu Alcides é com taquara. Com taquara, é. Ô, seu Neco, eu pergunto pra todo mundo. O que que assiste na televisão? O que que o senhor gosta de ver? O que o senhor gosta mais de ver é notícia jornal, cara. É? É. Você quer ficar informado? É, porque a televisão é uma das coisas que ensina muita bobagem. Mas pra quem quer, escuta a bobagem. Quem não quer, aprenda as coisas boas. Porque às vezes eu vejo uma coisa na televisão que me interessa. Aí, eu vou ficar mantendo aquilo na mente que aquilo ali é importante. E tem coisa que não é importante e também passa batido. Passa batido. E os documentários de bichos, né? Que você gosta de assistir. Ah, é? É, eu gosto de animais. De animais. Assim, sei lá. Tem essas coisas. Mas e na internet, no YouTube, outros vídeos, se eu não assisto? Também não. Quando eu ponho pra isso. Quando eu sou meio ruim desse negócio, cara, quando eu ponho aí, eu assisto. Então, quando ele assistiu do Mário Gato, assistiu do... Quando é coisa assim, eu gosto de assistir. Eu só gosto de assistir as coisas mais assim, sobre passado, sobre... Não essas coisas de hoje que tá passando, que muita coisa de hoje não vale nada. Então, eu não assisto. O senhor gosta de relembrar, né? Eu gosto de relembrar. Quando é uma coisa que é boa, eu gosto de assistir. Agora, quando não é, faço batido que eu não gosto. Mas então, você tem que assistir os vídeos do Chico Abelha. Não, mas isso aí eu aceito. Eu coloco pra ele assistir. Isso aí é importante. Eu coloco aqueles de roça, assim. Ah, você já colocava pra ele? Já. Isso aí é muito importante pra mim. Eu já vejo seus vídeos. Essas coisas que eu gosto. Ah, mas então ele já viu. Já, já viu alguns, mas são muitos, né? É muito, é uns 1.500 vídeos, assim. É, eu sei. Eu não gosto de... Eu não gosto é de filme, né? Muita novela também, eu não gosto... Ele não tem paciência. Eu não assisto muito essas coisas. Futebol também, não? Futebol. Futebol eu assisto também. Só que eu não tenho... Eu só torço pro Santos. Mas se perder também, não tem problema. Eu sou Santista, São Paulista, Flamenguista. Depende do jogo. Esse fundo vai até onde? Até aqui? É, faz mais um pouquinho aí. Vê como mudou? Tá mudando aí. Tá mudando. Já mudou muito, hein? Ao invés daqueles tudo aberto que tava aqui, já tá tudo separando. Você quer dar uma paradinha ou não? Tá forçando a vista? Não. Sabe o que eu ia falar pra você? Se você quiser ir ver outras coisas por aqui, enquanto ele dá uma terminada aqui, quando ele estiver levantando aí você... Tá bom. Daqui a pouco ele sobe. Esse é o fundo? Esse é o fundo. Ele vai alargar um pouquinho mais. Mas se você tá tecendo com agora, o tissu não é mais grosso? É mais grosso, é. Quando vai subindo, vai mudando. É tipo vai... um degradê, né? Ah, tá. É porque ele tem que ficar mais firme, né? Que ele tem que segurar mais. E se eu dar uma apertadinha, né? É, tem que apertar ele pra ajustar. Pra ajustar. Aí é um sim, um não? É. Facilidade, né? Ah, mas agora ficou mais fácil, né? É, agora. Agora fica fácil. Agora... Aquele... Tem um instantinho, ó. Aquele esteio dele ali que... Começo é ruim porque... Se você errar ali, né? Tem que ir abrindo ele... Agora é fácil. Ô, Soneco, e esse... Esse... Essa ponta que tá sobrando aqui... O senhor coloca ela... Essa? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É. Aqui é depois que a gente põe ele aqui. Aqui assim, por baixo. Ah, o senhor enfia... Coloca ele aqui. Aí ele vem aqui. Ah, o senhor aperta ela, já vi. É, aí. Tá certo, já vi. Ela esconde aí, né? É. Depois vai se ela ficar pra cima e corta ela. Na hora que começa a subir, qual que é o truque pra começar a subir? O senhor quebra ou... Te levebe ou não? Não. Não, o senhor vai... Vai arcando ele e vai... Vai arcando devagar. Devagar ele vai fechando. Ah, o senhor vai levantando devagar. Mas ainda não tá nessa hora, né? Não, ainda. Já, já. Fazer maiorzinho um pouquinho que... O balaio tem que caber alguma coisa aí. Vamos fazer maior. Quanto mais fino isso aqui, ó. Mas ele fica junto e fica mais bonito. Mais bonito. Quanto mais fininho, mais bonito, né? Mais bonito. O senhor Neko, vocês sabiam a hora antigamente que não tinha relógio? Como vocês faziam? É, a gente... Às vezes, a gente... Antigamente, a gente olhava no som e dizia a hora. Hoje, a gente já tá acostumado que pode dizer a hora sem olhar em nada. Sem olhar em nada? É. Ele acorda de manhã e ele fala, são seis e meia. São seis e meia. Se ele errar, é cinco minutos, dois minutos. Ah, ele é assim? É. Mas eu também sou assim. Eu sei por causa dos barulhos. Ah, é. Pelo meu corpo. O meu corpo sabe, assim, mais ou menos que horas são, né? Isso é legal, né? Eu... 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 Se a pessoa pedir, ah, me acorda uma hora da manhã. Eu vou acordar ali uma hora da manhã. Ah, é? Hora das duas horas, cinco horas, quatro horas, a hora que ele quiser. Sem relógio, sem nada. Sem relógio. Uau. E o senhor dorme bem? Dorme bem, graças a Deus. Deita, eu... Agora não. Agora eu tô dormindo tarde, dez horas, onze horas. Mas, antigamente, eu dormia oito horas e eu tava dormindo. Uhum. Ia pra cama. Aí também acordava às quatro, né? Aí eu dormia, quando eu acordava às cinco horas, três horas, quatro horas, me acordava, aí no banheiro voltava, aí eu ia dormir mais um pouco. Dormia mais um pouco. É. E a sua saúde, como que é hoje? Eu acho que a minha saúde ainda é boa ainda. É? É. O senhor acha? Eu acho que ainda é boa ainda, né? É. Mas o senhor toma algum remédio? Tem alguma coisa? Não. Até agora não. Não? Não. Ô, beleza. Eu gosto mais de remédio, assim, caseiro, sabe? Eu gosto mais de remédio caseiro que eu faço, né? O médico fala que ele vai fazer inveja lá. O senhor veio fazer inveja pra mim, senhor Manoel? O senhor tá com 77 anos, né? 77 anos. Então, o que o senhor acha que é o segredo pra manter essa saúde com essa idade? Porque com essa idade já tem muita gente que tá estourada aí, né? Ah, tá. Nossa. Eu vi, eu vi uma vez, um cara com 40 anos. Ele já tava tudo estrupiado, já arrebentado, né? Aí, eu com 70 anos, eu acho que eu tô forte. Eu acho que eu tô forte ainda. Eu ainda desço do ônibus, não fico... Porque tem gente com 60 anos e já tá se assegurando, velho. Aham. Já tá assegurando. E eu, né, com 77 anos, ainda desço do ônibus, Ando pro mato, carrego madeira, corto madeira, carrego banana. Eu não sinto canção. Eu saio daqui, vou lá na Praia Vermelha, o sítio com moral. Dá quantos quilômetros? Daqui lá dá mais ou menos uns 5 quilômetros. 5 quilômetros. Agora eu tenho que andar mais... Pra ver se eu for buscar banana, eu tenho que andar mais dois pro mato. O senhor busca banana no mato ainda? Busco banana no mato. Acho que mais um já dá pra levantar, né, Néco? Tá quase... É. Deixar por ele, ele faz um... Faz um grandão. Trouxe a faca pra cá? Trouxe. Quer que eu veja pra você? Aí, você sentou em cima. Sentou em cima. Sentou em cima da faca. Essa gamela foi ele que fez, ó. Só que eu coloquei essas folhas. Ah, isso aí você... É, eu que decorei. Você que pintou depois, né? Eu pintei, mas tá meio sujinho, que tava cheio de banana. Mas você sabe que quando eu vejo assim, não dá pra saber se é de plástico, né? Não, não. Aqui é madeira. É madeira, é. É madeira, é. Ele fez umas menores que o camarada lá no Batumirim comprou pra fazer cuba de banheiro. Ah, é? É. Com a gamela? Isso. É, ele passa um produto pra que ela não... Pra poder impermeabilizar, né? É, impermeabiliza e... Ele fez várias, nossa. Ô, seu Neco, eu tô vendo aqui. Isso aqui tem um limite, né? Essas pontas aqui. Tem. Se quiser fazer um balaio maior, dá pra emendar e... Dá. Dá. Então o tamanho da Timumpeba aqui não limita o tamanho do balaio, não, né? Não, não tem limite. Só que eu vou fazer pequeno, isso aí vai ser cortado. Sim, sim, é. Só que a curiosidade... Nem quero que você faça muito grandona, senão não vai ficar o dia inteiro aqui, né? Só no balaio. Tá na hora de virar agora? É, tá na hora. Vamos virar ele. Vai levantar, né? Ah, agora o senhor fica na posição diferente. Isso, é. Fica até mais bonito de filmar. Ah, mas daí o senhor vai... Ele vira pra dentro. O esteio vai sendo... Ah... É, o esteio vai vir... Vai arcando ele pra dentro. Vai arcando. Você tá fazendo a mesma coisa, só que já vai arcando. É, arcando pra dentro, pra ele ficar redondo. Já tá começando a curvar, né? Já tá modificando, ó. É, já tá subindo. Tá interessado a levar? Ah, tô. É, eu gostaria de dar pra ele. O senhor tem pensamento? Eu tô falando pra você terminar que eu quero dar isso aí pra ele. O senhor tem pensamento, é. Termina e faz o acabamento. Acabou, acabou já. Já, isso aí não dá mais um? Não. Então faz o acabamento. O acabamento você faz com o quê? Com esse pretinho aí? Não, fazia com essa... É, tá menina aí, chega lá e coloca ovos aí, né? Quem ama isso aí é minha esposa. Eu acho maravilhoso, né? Mas ela, ela coloca as coisinhas dela mesmo. Ela usa, né? Mulher é mais, né? É. Cheio de colocar no cestinho, nas caixinhas. Agora o senhor vai dar o acabamento, então? Vou dar o acabamento. O senhor escutou a esposa, né? É. Ele me escuta bastante, graças a Deus. Eu gostaria de escutá-lo como ele me escuta. Ah, é? É. Ainda bem que você tenha a sua autocrítica, hein? Isso aí vai entrar por baixo, né? Pra esconder, é isso? É, eu vou... Agora eu esconde tudo. Vou fazer esse exemplo. Vou esconder. E aí dá pra costurar o acabamento? A bordinha? Dá. Aqui a gente vai fazer o acabamento dele, já. Ah, é lá pra... Ah, tem que tá saindo aqui pra ele. Ah, deixa eu desfiar. Tá muito bom. Ele desfia, né? Desfia a timopela verde, né? Ah, desfia. Isso aqui é a timopela verde. Isso aqui ela desfia. Ela desfia muito. Isso aqui que o Mauro falou que faz... Fazia coisa da Rebeca. Ah, mas ele falou também que era do tucum, né? É, do tucum. Fazia de qualquer coisa, fazia. Fazia disso aqui, fazia... Fazia disso também? É. Porque ela fica... Ela desfia tudo. Mas ela desfia, daí você tem que fazer uma cordinha com ela, né? Com vários fios. Ah, ela tá quebrando. Ela não está prestando não. Tá, quer ver? Tá muito verde, é isso? Ela tá verde. Olha o jeito que ela fica, ó. Viu? Ela fica esses fiozinhos tudinho aí. Ah, tô vendo. Aí. E aí ela não tá boa ainda pra usar? Não, aí. Ela tá boa. Isso aqui faz o que você quiser com ela, mas... Só que ela não tá pra fazer essas coisas. Assim não tá... Esse artesanato não dá. Não, pra ele... Você vai ver se acha mais um pedacinho lá? É, lá ver se é o que o outro. Eu acho bonito quando dá acabamento assim, sem arame, sem barbante, né? É. Que é o jeito que fazia antes, né? Era tudo no... É tudo com material natural. Ah, o senhor emendou mesmo, deu um nó, né? E esse nó não sorte, hein? Minha, ficou um balainho de costura muito bonito. Ficou muito legalzinho. Timumpeba. Eu vim conhecer Timumpeba aqui em Ubatuba. É, eu não vi o cipó ainda, né? Mas eu nem sabia da existência, né? É. Agora eu já tô querendo ver a cara dele quando tá verde. É só lá no matão que tem, né? É. A turma de primeiro não usava passar nada, né? Deixava natural, né? Natural, é. Hoje a turma gosta de passar um verniz, uma tinta. E eu gosto assim, no final. É, natural. Você viu aquele grandão lá, como ele já tá bem... Natural. Aqui estamos finalmente, hein? É, tá chegando lá. E aí, faca ruim. Faca ruim? Tá ruim, é. Vamos cortar, não pode... Ou é Timumpeba que é muito dura? É, Timumpeba é duro, mas a faca também tá peça. A faca tá ruim. Tá ruim. Tá pronto? Tá pronto. Ô, beleza. Muito lindo. Tá muito bonito, mãe. Ué, mas já é... Já dá pra usar, né? Isso que é importante. Ô, seu Neco, a gente tem muita coisa pra conversar ainda, mas eu não sei o que o senhor tá com vontade de fazer, se o senhor quer dar uma descansada. Não, não, vamos. É? Você descansa. Quer passar pra música? Vamos passar pra música? Vamos lá na sala ou na área da frente. Vamos tocar uma violinha? É. Eu sou o malandro do sujeito, eu pego o porte, eu jogo o baralho, pulo o janel. Amém. Música Muito bem. Vamos forçar então, vamos dar uma parada? Vamos dar uma paradinha, né? Vamos continuar, mãe, um pouco. Mas eu estava pensando assim, para o senhor parar de tocar e cantar, daí a gente vai mostrar as plantas lá. Se quiser ver, depois a gente vai variar. A corinha vai chegar aí, ele vai tocar um pandeiro... Ah, daí modifica, né?